Olha pessoal, o Davi está reforçando aqui a parte externa, já reforçou a parte interna Agora nós vamos começar a ir para a fase de acabamento desse negócio aqui Música 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 Bom Marujos, a gente está colando uma dessas chapas aqui Essa aqui está sujinha ainda, a gente está colando por dentro das tampas para fazer o acabamento Essa aqui está pronta para receber a outra já Aí depois a gente vai ter que fazer os últimos ajustes e encaixa de novo Já que ela ganhou espessura, provavelmente eu vou ter que dar uma lixada nas peças para elas se encaixarem Marujos parece que é fácil fazer, mas não é não Tem que botar de um esticador para o pincel Para fazer tudo bonitinho Ficar deitado porque não dá para pisar lá dentro Marujos, dando sequência no acabamento disso aqui Essa peça aqui em relação a essa altura aqui Ficou muito baixa A gente não tinha reparado isso Então eu vou ter que subir ela um pouco E aumentar ela um pouco aqui Então eu vou colar essa peça embaixo Depois eu vou fazer uma laminaçãozinha aqui em cima Para tentar travar ela aí Colar com pó de fibra, né Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto